Se na sua vida nada vem fácil, se tudo o que você conquistou foi na base da dedicação, pode se orgulhar. Nessa caminhada para a faculdade, o mérito é seu. Com o Enem, não foi diferente. E a UNA sabe disso. Você deu o seu melhor. E a sua nota vai colocar você um passo à frente. Bolsa Enem 2019 UNA. Vem estudar num dos melhores centros universitários privados do Brasil. Tudo isso é pra você. Vem estudar num dos melhores centros.